Eu tenho uma velha próxima pra me encontrar Peça, eu é de ver você bater em minha porta Peça, a gente tá cantando como um filme velhão Peça, a vida em que o mundo vai lá cantar o sol Peça, talvez eu tenho uma velha próxima pra me encontrar Peça, a vida em que o mundo vai lá cantar o sol Peça, a vida em que o mundo vai lá cantar o sol Peça, a vida em que o mundo vai lá cantar o sol Peça, talvez eu tenho uma velha próxima pra me encontrar Peça, a vida em que o mundo vai lá cantar o sol Peça, a vida em que o mundo vai lá cantar o sol Peça, eu vou te ver você bater em minha porta Eita, que a vida é em que o mundo guarda muitas horas Talvez, em uma vida você vá me encontrar Eita, que eu venho de ver você bater em porta Eita, que a vida é em que o mundo guarda muitas horas Talvez, em uma vida você vá me encontrar Eu sonhei você chorando Eita, que eu venho de ver você bater em porta Como alguém tem que ser você Pra que não dá mal de medo Eita, que eu venho de ver você bater em porta Eita, que eu venho de ver você bater em porta Eita, que a vida é em que o mundo guarda muitas horas Eita, que eu venho de ver você bater em porta Eita, que eu venho de ver você bater em porta E a porta, 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 e a porta que tem que ter todo mundo de melhor.